Hoje, depois do Jornal Hoje... Gente, eu não tô dando conta de tanta coisa boa nesse video show. Em seguida, a vida na realeza talvez não seja tudo que ela imaginou. O Diário da Princesa 2, na sessão da tarde. E logo depois, Belíssima, a sua novela da tarde em Vale a Pena Ver de Novo.